Olha, aquela polêmica em Presidente Prudente após o corte de atendimentos em unidades de saúde continua. A gente vem acompanhando e trazendo isso para você todo desenrolar. Agora os vereadores convocaram uma audiência pública em busca de esclarecimentos. Rubens Nakato volta a falar com a gente ao vivo mais uma vez para contar para a gente quando que vai ser a audiência, Nakato. Pois é, Casa Grande, foi decidido por unanimidade entre os vereadores convocar essa audiência pública que está marcada para acontecer na sexta-feira, para ser realizada na sexta-feira às sete e meia da noite, na Câmara Municipal aqui em Presidente Prudente. A Câmara informou que convidou para essa audiência tanto o prefeito como também o secretário municipal de saúde e entidades e órgãos ligados a essa área da saúde para discutir as mudanças que foram anunciadas aí pela Prefeitura. Isso tem gerado polêmica? Quais são essas mudanças? A Prefeitura decidiu reduzir pela metade os atendimentos aqui na UBS, no Coabão, na UBS da Coab, na Zona Oeste e também na UBS do Jardim Santana, na Zona Leste de Presidente Prudente. A Prefeitura informou que durante os fins de semana o atendimento, que era 24 horas nos prontos atendimentos, vai ser reduzido pela metade. As unidades ficarão abertas das sete da noite às sete da manhã durante o dia fechadas. E também outras duas alterações foram anunciadas, essas sim diariamente, na ESF, Estratégia de Saúde da Família, no Jardim Humberto Salvador, na Zona Norte, que funcionava até às dez da noite e vai passar a funcionar como todas as outras ESFs no município até às cinco da tarde. E também a Farmácia Central, que atendia a população até às onze da noite e os serviços serão encerrados, portanto, até às sete horas da noite, viu, Casa Grande? A Prefeitura informou que essas alterações, essas mudanças, é por conta de uma crise financeira que precisa economizar e que essa medida vai ajudar a conter cerca de um milhão e trezentos mil reais anuais. Claro, a gente conversou com a população que utiliza os serviços de saúde pública aqui em Presidente Prudente, a maioria das pessoas aí não gostou, desaprovou essas medidas porque ficou realmente preocupada em ficar desassistida, principalmente na questão dos peazos, pronto, atendimentos. E a Prefeitura acabou reforçando aí que o sistema de ambulância e também as UPAs, né, 24 horas da Zona Sul e também da Zona Norte, permanecem funcionando. Mas, claro, esse assunto polêmico ainda vai dar muito mais pano pra manga, né? Essa discussão acontece na sexta-feira, inclusive aí a população toda é convidada a participar também porque a Câmara quer mais explicações sobre essas mudanças, Casa Grande. A gente entende se por um lado a Prefeitura está enfrentando situações, aí uma situação de crise financeira, a gente entende que tem que economizar. O detalhe é o seguinte, onde está economizando? Aquilo que eu comentei com o Nakato ontem, quando ele trouxe essa informação pra gente do primeiro dia das mudanças e compartilho com você novamente agora, né? Quando vai mexer em educação e mexer em saúde, são dois pontos muito delicados, muito críticos, que impactam diretamente a vida do cidadão. Por isso, devem ser pensadas e repensadas pra evitar problemas. Vamos ficar em cima do caso, Nakato. Obrigado pelas informações ao vivo de Prudente.